Estamos aqui na Escolinha do bairro Cidade Alta e vamos falar com o professor Charles Rodrigues que vai falar sobre uma novidade que está por vir, pois três jogadores da Escolinha passaram no teste seletivo do Havaí que aconteceu em Pimenta Bueno. Charles, quando foi esse teste seletivo e quais são esses garotos aí que passaram no teste do Havaí e vão representar a Rolim de Moura e a Escolinha da Cidade Alta? Nós fomos nessa avaliação em Pimenta Bueno, nós fomos convidados para essa avaliação, onde nós levamos seis atletas e três foram aprovados para fazer essa próxima avaliação agora, segunda etapa, em Florianópolis, entendeu? E esses atletas são o Níquas Gabriel, o Cauã Ribeiro e o Pedro Henrique, você entendeu? Garotos de oito, nove e onze anos, né? Seletivo funcionou o seguinte, recebi a ligação pela manhã, damos um jeito urgentemente, fomos lá uma hora, fizemos uma avaliação e graças a Deus o avaliador foi avaliado 800 e poucas crianças no estado, né? E de seis atletas nossos, três foram aprovados, na graça de Deus. Um trabalho que começou aí, tem menos de nove meses, né? O Níquas de oito anos é volante, 2010, faz nove agora, no mês de junho. O Pedro Henrique, meio atacante, nove anos, né? 2009. E o Cauã Ribeiro, 2007, zagueiro. Eu estou atrás de uma psicóloga, né? Porque, assim, é um trabalho complicado, o pessoal acha que é simplesmente levar o moleque lá e gastar dinheiro. Eu penso um pouquinho mais na situação financeira dos pais. Daqui em Florianópolis é dinheiro, não pode brincar. Então é o seguinte, nós vamos começar um trabalho agora com psicólogos, certinho, né? Tanto para as crianças, quanto para o pai, tanto para mim, né? É um trabalho sério. E criança, minha amiga, é sonhos, não pode iludir a criança. Então nós temos que sair daqui de Rondônia e ir para Santa Catarina com os pezinhos no chão, sabendo a realidade que nós vamos encontrar lá. Sabendo que vão encontrar atletas do Brasil inteiro lá fazendo esses testes. Isso, até o avaliador mesmo, ele tinha passado pela Bahia, ele falou que estava em outro estado antes de vir para cá, né? Se eu não me engano, só aqui no estado, é 50 e poucos garotos que foram aprovados. Então vai ter uma semana só para os Rondônia lá, né? E então vai ter todo esse medinho que faz parte da criança. Então nós temos que trabalhar esse trabalho psicológico na criança para não chegar lá e sentir, não soltar todo o seu potencial, entendeu? Em primeira instância, eu agradecer mais os pais que acreditam nos trabalhos. Para você ver, hoje nós estamos aí, só hoje aqui, nós estamos com mais de 50 crianças aqui em campo agora, né? E assim, os pais que acreditam, o Pirara, o Largato, que são os parceiros, são os presidentes, vice-presidentes aqui do Cidade Alta, eles que incentivam esse projeto aqui a acontecer. Sem eles aqui, o professor Charles não faz nada, você entendeu? Agradecer ao professor da SBT ter vindo aqui, tá? Prestigiar aqui as nossas crianças, ver, tá? Nós temos um garotinho aqui que nós já vim lapidando ele, que é o Cauzinho. Seis aninhos, um talento espetacular. E ele já está para a remessa de ano que vem, que eu já conversei com o avaliador Marcelo. Marcelo, professor, se esse moleque for fera mesmo, já lapida ele e já manda para nós no futsal. Lá em Santa Catarina, até os 10, 11 anos, é futsal. Joga no campo, mas a parte deles é futsal mesmo. Então, assim, os meninos, até para acostumar aqui, nós vamos sair daqui, né? O Nicolas e o Pedrão, eles vão cair no futsal, eles não vão para o campo. Eles vão fazer dois treinos no máximo no campo, o resto é tudo futsal. Então, assim, nós já estamos até vendo um horário aí para eles aprenderem como jogar no salão, porque os dois nunca jogaram no salão, né? E o Cauãzinho já vai ter que acostumar ele no salãozinho aqui, tá? Mas agradecer mesmo ao pessoal, aos pais, acreditam no trabalho, né? Dizer para vocês, todos os moradores de Rolim de Moura, aqui a gente não prega que vai ser um jogador. Isso aí é consequência do trabalho. Aqui nós pregamos a educação, tá? Respeitar o direito do próximo, né? Estou muito feliz, pois estou realizando meu sonho. E quando vai ser o teste? Finalzinho de março. Já conhecia Santa Catarina? Já viajou fora do estado de Rondônia? Não. O que o professor Charles passa de ensinamento para vocês no dia a dia, na escolinha ali? Ele pega muito no nosso pé para a gente melhorar muito e está não errando passos, essas coisas, porque ele sabe que um dia a gente vai realizar nosso sonho. Graças a Deus ele está conseguindo, gente, eu estou muito nervosa. Nossa, meu irmão, gente, eu nunca imaginei que ele ia conseguir, mas a nossa família sempre botou fé nele, falou assim, você vai conseguir, Cauã, você vai. Vai, que é o seu futuro. A minha mãe, nossa, minha mãe está muito feliz. Quem vai viajar com ele é meu tio, meu tio Ronaldo, que ele está muito feliz também, que ele vai estar ajudando ele. Você joga em que posição, Pedro? Atacante ou meia. Mas qual que você prefere mais dessa? Prefiro mais meia. Boa sorte lá, que dê tudo certo e que você possa representar bem a cidade de Rolim de Moura. Obrigada. É gratificante, né, é a realização de um trabalho, né, é o que ele gosta e se Deus quiser, pedi a Deus que ele passe no próximo teste, né, e aí a gente vai tomar as providências aí e preparar a fase financeira, né, que normalmente tem custos, né, vamos tentar levar ele, que é o sonho dele, é o que ele gosta, tenta fazer o possível para dar certo aí e que ele consiga passar nessa próxima fase, né. Ah, é legal, né, participando do jogo. Ah, eu só joguei o futebol que eu sei. Joga muito? Joga. E tá aí, tá muito nervoso para jogar lá? Como é que tá aí o coração? Ah, tô nervoso. Joga em que posição? Atacante. Vai fazer muito gol lá? Vou.